Muito bom, Shlomo. Vamos finalizar o Perek Gimel de Brachot. Vamos lá? Vamos. Muito bom. Ainda sobre o assunto de impurezas, Ezra Sofer, que foi um líder que viveu na época da Mishnah, tá bom? Ele fez alguns decretos. Um dos decretos que ele fez foi que uma pessoa que estiver impura, ela está proibida de recitar bênçãos ou estudar Torá. Essa Mishnah, ela finaliza ainda sobre esse tipo de impurezas. Zav, que é um tipo de impureza, que é uma pessoa que está com essa impureza. Xerá Akeri, que ele também viu uma outra impureza no corpo dele. Uma mulher que ela está no ciclo dela, ela também teve uma impureza. Ou uma mulher que ela teve relações conjugais com seu marido. Todos esses casos, é necessário fazer Tvilá, que seria Mikve, para que essa pessoa esteja apta a recitar uma Brachá ou estudar Torá. Isso foi um dos decretos de Ezra Sofer. E Rabiu da Potê. Rabiu, ele discorda. Rabiu, ele dá a ideia de que essas pessoas estão isentas, já que nem a Mikve vai conseguir tirar esse status de impureza por completo. Então, ele isenta essas pessoas de fazerem Mikve. Mas a Lachá, a lei, no dia a dia, deve ser consultada ao Rabino. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima, Rabino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho